E aí, confira os destaques desta sexta-feira direto da redação do MEON? Nessa sexta-feira o governo do estado anunciou que a RM Vale continua na fase laranja do Plano São Paulo. Nenhuma região do estado poderia avançar uma fase hoje, já que isso acontece a cada duas semanas. Porém, a região de Campinas regrediu para a fase vermelha. Os indicadores da RM Vale estão classificados como verde para capacidade hospitalar e amarelo para evolução da pandemia. Na próxima sexta-feira o governo do estado vai fazer uma nova avaliação e aí sim reclassificar as regiões. Donos de bares e restaurantes de São José dos Campos fizeram uma manifestação nesta sexta-feira em prol da reabertura dos estabelecimentos. A manifestação aconteceu no mirante Mário Galvão, na região central da cidade. O protesto durou mais de uma hora e contou com a presença de mais de 100 empresários. De acordo com um sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares, o objetivo da manifestação é chamar a atenção do poder público para as necessidades do setor. O ato foi pacífico e acabou com um buzinaço. Para essas e outras notícias acesse o portal Meon, Samuel Straser da redação.